Boa noite a todos. Eduardo Lopes, Eduardo Lopes, é da natação? Seja bem-vindo. Maria Cláudia, boa noite. Terezinha Moraes, boa noite. Então vamos dar início à nossa prática. Namastê, boa noite a todos. Meu nome é Vladimir Ersen da Costa, coordenador do Espaço Hermós Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil. Nossa meditação tem o foco no amor e na ternura e nós estamos repetindo o mantra para Shiva, reverenciando o Sr. Shiva, com o mantra Um Namaste Shivaya. 108 vezes uma volta de um japa mala e logo em seguida passamos à meditação. Vamos unir as mãos no peito, em prece. Acomodar a coluna, alinhar a postura. Traga a consciência para si. direcione a atenção da mente para a sua respiração, para a consciência do seu corpo, que esteja presente em você mesmo. Aquiete a sua mente. Mantenha na repetição do mantra, consciente. Enquanto repete, Om Namaste Shivaya, mantenha a consciência no som, na frequência, na repetição. Vamos dar início, vibrando Om três vezes. Inspira. Inspira. Om. 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 Aum Aum Namah Shivaya Aum 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 Om Namah Shivaya 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 Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Om Namah Shivaya Se estabeleça na paz e na serenidade que há em você. Om Namah Shivaya Tenha paciência, colabore, espere, vai acabar e permaneça. Om Namah Shivaya O foco da nossa meditação é o amor e a ternura. O amor e a ternura que há em você e que se manifesta através de você. Esse é o foco da mente. Se você se distrair, não se incomode. Observe, observe, reconheça e gentilmente traga a mente de volta. E mantenha sua mente, seu pensamento, seu coração imerso no amor e na ternura que há em você e que se manifesta através de você. Faça um levantamento da sua história de vida e traga para a luz da consciência. As diversas manifestações do amor e da ternura na sua história de vida. Investiga, investigue, vivências concretas da manifestação do amor e da ternura em você. E através de você e através de você, na sua história de vida, traga para a luz da consciência. As diversas manifestações do amor e da ternura em você e através de você. E assim mantenha a mente focada no estado de leveza e brandura, imerso no amor e na ternura. Que se manifesta em você e através de você. Faça um levantamento da sua história de vida. E reconheça as diversas manifestações do amor e da ternura que lhe foi dado. Desde o cuidado com você, ainda no ventre da sua mãe. Desde aquele primeiro alimento que deu sustento à sua vida. E reconheça as diversas manifestações do amor e da ternura. Aquela coberta que aqueceu o seu corpo. Passando pela infância, pela juventude. Faça um levantamento da sua história de vida. E veja as diversas manifestações do amor e da ternura que lhe foi dado. Traga para a luz da consciência. As manifestações do amor e da ternura que lhe foi dado. Atenção do amor e da ternura que lhe foi dado. A manifestação do amor e da ternura que lhe é dado. A manifestação do amor em você. A manifestação do amor através de você. a manifestação do amor que lhe foi dado e que lhe é dado mesmo que você não faça nada para isso Contemple a manifestação do amor e mergulhe na paz e na serenidade que há em você Traga para a luz da consciência o amor e a ternura que se manifesta através de você E que possamos enquanto grupo manifestar o amor e a ternura de cada um de nós em benefício de todos os que sofrem nos leitos dos hospitais pelo mundo afora Em benefício de todos os que cuidam dos que sofrem Que possamos enquanto grupo manifestar o amor e a ternura que há em cada um de nós Em benefício de todos os seres de toda a humanidade Para os que sofrem Para os que cuidam Para os que desfrutam de saúde e bem-estar em seus lares Que possamos manifestar Através de cada um de nós E enquanto grupo Amor e ternura Em benefício De toda a humanidade Em benefício de todos os seres viventes Os pássaros Todos os seres que vivem no ar Todos os seres que vivem na terra Aos peixes E todos os seres que vivem nas águas Nos rios Nos lagos Nos oceanos Que possamos manifestar Dedicar Amor e ternura Para todo o planeta Terra Que possamos mergulhar no oceano Cósmico De amor e ternura Imerso em amor e ternura Traga a consciência Para as diversas Manifestações do amor Na sua vida E contemple O amor que lhe é dado O amor que se manifesta Através de você O amor e a ternura Que há em você Contemple As diversas Manifestações Do amor e da ternura 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 Vamos lá. Vamos unir as mãos do peito em pressa e ficar um pouquinho mais em silêncio, assimilando e absorvendo esse momento, essa vivência, a paz e a serenidade. Vamos unir as mãos do amor e da ternura. Que possamos respirar e transpirar amor e ternura. Vamos encerrar a prática vibrando Om Shanti. Inspira. Om Shanti 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 Samastaloka Sukino Bhavantu Que todos os seres de todos os mundos sejam felizes e bem-aventados. Paz, paz, paz. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que todos possam ter uma boa noite em paz, com saúde e esperança. Muito obrigado. Namastê. Fiquem bem. Uma boa noite. Sempre muito bom estar junto com vocês. Namastê.